Por exemplo, o cara que bola na cima do meu É uma figura, tá ligado? O cara é meio senhorzão E é muito bom, porque é o seguinte, o cara dá uns drinks E aí Ele só reclama, sabe? E é muito legal isso aí, porque é o seguinte Se encontra a cara de manhã, você encontra isso aqui Aí você abre a porta E não sei, nesses últimos dias eu tô encontrando o cara direto, tá ligado? Não sei se o cara tá marcando o relógio quando eu entro e saio de casa e tal, não sei o que Aí encontrei o cara de manhã Opa, bom dia ali Bom dia Aquela vozinha da hora, né? Que fuma e bebe, tá ligado? Tipo, ficar com a voz aí, né? É, é, é Tipo, ficar da hora pra caralho Falei, e aí, meu? É, você vê aí? Tá foda, né? Porra Isso é a corja do caralho no governo, caralho Pô, fui comprar pizza, olha isso Os caras tão ficando loucos, pô Comprei a pizza aí, tava 60 reais a pizza Os caras tão pensando, tá Caralho, tá foda, né? É não Porra, caralho A gente só paga a conta nessa caralho Foda pra caralho Eu não sei onde vai parar nessa merda aqui, nessa porra E teu pai tá bom? Manda um abraço pra aquele velho lá Tá certo, não? Então beleza Aí de tarde você encontra o cara Aí o cara já deu aquela sugada, né, meu? É Não dá É foda Eu não sei, por exemplo, esse condomínio do caralho Aí já aumentou de novo O cara quer fazer pintura Vai pra... Porra, quer montar um tasmarrão nessa merda? Vai tomar no cu Mano, é animal É bom pra caralho Eu encontro o cara Eu fico muito feliz, tá ligado? Porque tipo assim Às vezes eu tô triste Eu falo, pô, tá foda Mas o cara Eu vejo que tá mais foda ainda, tá ligado? Então tipo assim Não tá tão foda O cara me faz bem, tá ligado? Você vê um cara assim Aí você fala, porra Aí depois de quando você chega meia-noite O cara tá lá num bar Tipo Muito bom, é muito bom É da hora, é da hora Eu curto, velho É legal pra caraca Se tiver esses tipo assim Esses estilos Porque tem esses estilos, né? Tem muito estilo na vida Então se caso você tiver um estilo desse aí Você tem que comprar um filtro Colocar na orelha Porque na boca do cara não adianta O cara não vai deixar de falar E aí você filtra Dá risada Se diverte, né? É a mesma coisa De tudo, né? Por exemplo O cara às vezes vai Se o cara começa a falar Aí você começa Hum, certo Mas e... Aí você começa analisando O que o cara faz O que o cara... Qual que é a referência do cara Quem que é o cara Aí se o cara tá falando alguma coisa E não é porra nenhuma Filtro Filtrinho Só escuta E faz aquela política da boa vizinhança O social bacana Porra Você vê ali, ó O cara escuta bem pra caramba O cara não fala nada Só escuta É, você só escuta, né? Tipo Então É esse O filtro é interessantíssimo Porque Ele pode ser muito usado Direto Por exemplo Você pode fazer o filtro, né? Até mesmo pra mim Você pode fazer o filtro, tá ligado? Tipo E tem cara que não concorda Com o que eu falo Tem cara que concorda Tem cara que não sei o que Então você pode usar o filtro O filtro é impressionante Muita gente Às vezes nem fez curso E vai fazer track day, né? E aí você percebe Visibilmente uma melhora Do cara quando ele chega Pro final do dia Claro Tem um cansaço físico Então o cara fica mais cansado Às vezes o cara erra Acaba fazendo uns erros Pro cansaço físico Sabe quando você manda uma resposta O cérebro Tipo O cérebro mandou Mas o corpo já não vai mais Você não consegue Ter mais A fadiga Então Mas assim O que é interessante De você estar numa pista E por que você melhora Por exemplo Ou o próprio exemplo Um próprio exemplo assim Que eu posso dizer Por que eu ia na vovó direto E A gente tinha Cada vez um desempenho melhor lá Porque a gente fazia dois retornos E fazia as mesmas curvas Várias vezes Em tempos muito curtos Então por exemplo Você em pouco espaço de tempo Ah mano Pera aí Cala a boca É Então em pouco espaço de tempo Você está fazendo a mesma curva E isso Para o cérebro é importante Porque Você Acaba Treinando isso Então O legal do autódromo Ou de um lugar que você Passa Fazendo várias vezes A mesma curva É que você melhora Por mais ou menos Vamos dizer assim Inércia Do movimento Porque você vai fazer Vamos pensar na pista Então a cada um minuto E meio Dois minutos Você está fazendo a mesma curva Então pô É muito bom isso Você acaba decorando Então já não Já começa aqui o que? Não vem um novo na sua frente Pô essa curva aqui Será que ela é fechada? Será que ela é cega? Será que ela é cega? Então você sempre Tem que entrar dosando Tem que entrar medindo Porque você não sabe O que pode acontecer É uma curva fechada É uma curva que Ela é um L É uma curva que de repente Ela está descendo e sobe E você não enxerga Então assim Você entra com mais cuidado E nesse que você vai entrar Com mais cuidado Você faz O próprio cérebro Faz com que você faça Uma velocidade E de um jeito Que acontecer algum problema Você não se machuca Porque eu não sei que você chega Muito burro E queira ser race E onde você não conhece E aí você vai cair E vai se machucar Que daí você pediu isso E escolheu É tudo uma questão de escolha também Então no autódromo Você consegue fazer essa prática E aí o que acaba? A pista acaba ficando pra você Uma coisa Não é mais o novo É um ambiente que você já conhece Vamos dizer assim Você já está Em uma situação confortável Então você já sabe Que aquela curva é pra cá Aquela curva é pra cá O que você vai começar A se preocupar? Com marcha Traçado Velocidades Entrada Saída Passo de curva Onde você freia Onde você solta Ela anda Caminha Você começa o acelerador Pra ela ir Então tem uma série de fatores Que isso eu também vou fazer Ficar tranquilo Então Que te ajudam Na pista Que não te ajudam na estrada Porque assim Uma coisa que eu te falo É que assim Na pista Quanto mais reto Você transformar o autódromo Melhor E na estrada Você tem que contornar As curvas Você é obrigado Porque se você tentar Fazer muito reto Você come a faixa da esquerda Come a faixa da direita Pode passar no óleo Pode ter um cachorro Então não dá pra você saber Então muitas coisas Que você aprende da pista Você leva pra estrada Ou pro seu dia a dia E o que você aprende Da estrada do dia a dia Você não leva pra pista Porque você acaba Aprimorando As coisas que você já sabia Entendeu? E essa facilidade Que a pista te dá De você estar passando No mesmo lugar Várias vezes Te ajuda na evolução Então não é que Oh Céus Você virou o melhor piloto do mundo Não É que a praticidade De estar fazendo a mesma coisa Várias vezes Faz com que você fique melhor Que é o treino É o treino De repetição É isso aí Então senhores Mais um negocinho bacana Que eu puxei aqui Um tema legal E Let's do it Don't follow me Because it's very dangerous Eu não sei se eu vou fazer Esse vídeo em 5 Ou se eu vou fazer Esse vídeo em um só De meia hora Vou pensar ainda E te conto E eu vou colocar essa parte Pra você saber Que eu pensei nisso No que eu ia fazer Em relação a esse vídeo Pra você ver que realmente Eu penso No meu público Fiel No meu público Alvo E no meu público Que é querido Tá certo? Por quê? Porque... É isso aí Tá certo? Tá certo?